Um, dois, um, dois Já me acostumei com a tua voz Teu rosto e teu olhar Me partiu em dois Me procura agora o que é E a verdade Quando não estás aqui Sinto falta de ti mesmo Me sinto falta do meu corpo Junto a ti Meu coração É tão tosse e tão pobre Não sabe ainda Os caminhos do mundo Quando não estás aqui Tenho tempo de viver Me sinto falta do teu corpo Junto ao teu Vem depressa pra mim Que eu não sei esperar Já fizemos promessas Já me acostumei com a tua voz Quando estou com tudo Estou em paz Quando não estás aqui Meu espírito se perde Vem a longe Vem a longe Longe Vem a longe Vem a longe A longe Tchau, tchau